E aí galera, eu sou o Cláudio Bassic, eu tô aqui no Colégio Rio Branco para as audições do musical Billy Elliot. Hoje nós vamos descobrir quem são os nossos Billys e Michaels. Eles já foram aprovados, porque eles não sabem disso. Tudo no esquema para a gente fazer o quê? Uma grande surpresa para eles. Presta atenção. Oi! Nice to finally meet you. You're a bit nervous today. Você tá nervoso hoje? Yeah. Então, como você acha que você foi hoje? Ah, não sei. Como é que é o seu sapateado? Do jeito, né? A little bit. He's not so quite a big tap or dancer, but... Tap dancing is a big thing in Billy Elliot. O sapateado é uma coisa muito importante no Billy Elliot. You know that could be a huge problem for us. I can see a lot of potential in you. This is very difficult for us to decide. Whatever happens today, please don't stop. Por favor, não pare. Se você não seguir, você vai estudando, tá? Se você não conseguir, tá? Se você não passar, se você daqui, não é pra você ficar triste, tá bom? Não vou mudar o Corinthians, não友 Jesus! E você é o nosso Billy. Ai, meu Deus do céu! Gente, não brinca aqui não. Obrigado. Nós somos o eleito de Brieira de Brasil. Finish!